Olá pessoal, Roberto Redondano, aqui na Expo Music 2017, diretamente do stand da Musical Express. E olha quem acabou de fazer um som aqui conosco, Williams Mello. Beleza, Williams? Beleza, Betão. Maravilha, tudo certo. Graças a Deus. Como é que foi a sonzeira lá dentro do stand? Cara, foi uma vibe incrível, um som maravilhoso junto com o Marcelo de Azuíno e o Glécio. Negócio assim, altamente musical, tudo na hora. Mas foi lindo, foi muito bom, muito bom. Hoje é o lançamento mundial do modelo UV1 da Evans. Williams Mello foi um dos primeiríssimos bateras no país a experimentar e ele testou em todos os tambores. Conta pra gente, qual é que é da UV1? A UV1, acredito eu que seja a maior surpresa do mercado, porque é uma pele que tem uma durabilidade incrível, uma porosidade sensacional e é super versátil. Ela funciona em várias situações. E a questão da porosidade, você sentiu que realmente ela tem a durabilidade muito maior do que as outras? Afinal de contas, é um processo revolucionário esse processo UV. O que você sentiu na durabilidade da porosidade? Exatamente. Eu recentemente gravei um trabalho e foram dez bases. Ou seja, quando você grava dez bases, são mais ou menos duas a três vezes que você toca a mesma música até ficar pronto. E no final desse processo, as peles estavam intactas. É um negócio assim, incrível. Eu usei vassourinha, baqueta normal, baqueta de feltro, tudo que você possa imaginar. E elas ficaram zero bala. Incrível. Que legal. E pra combinar ali, você colocou uma Emad Heavy Weight no bumbo. Exatamente. Essa pele eu não abro mão, porque é uma pele que eu coloco no bumbo sem abafar nada. Só pele e casco e o som vem pronto. Kik, se você precisar de kik, tem. Se você precisar de um som mais encorpado, mexe na afinação que vem também. É muito... A conta é muito certa, sabe? Você pensa no som e você chega no som que você quer. É incrível, cara. Quer dizer, afinações altas e baixas, todas funcionaram bem? Sem nenhum problema. Você usou em diferentes tamanhos de bumbo, foi isso? Isso. Eu usei num bumbo de 20x18 e num bumbo de 22x18. Perfeito. Na caixa também tá indo o V1? Na caixa também o V1. E é onde a gente senta mais a mão. Então, eu fiquei até preocupado, achei que minha pegada tava um pouquinho mais leve. Mas não, é a durabilidade da pele mesmo, não tinha uma marca. Que legal, hein? Williams, mais uma vez, muito obrigado pela parceria Evans Promark, mais um ano juntos aqui na Expo Music. Boa viagem de volta pro Rio e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma honra fazer parte da família Evans Promark, da Dario Brasil, da Dario Time. Expo Music 2017. Maravilha, tamo junto. Valeu. Valeu, Betão. Valeu, Betão.